Fala aí galerinha, tudo bem com vocês? Oi! Turma, nós estamos aqui no Adote-me, porque hoje, galerinha, nós vamos fazer um neon, gente. Quem acompanha o canal sabe que todo mês a gente faz um neon. E o neon de novembro, gente, chegou e a gente vai mostrar pra vocês agora. Então já vai se inscrevendo, já curte e comenta. E galerinha, caso vocês queiram ver os nossos neons do ano todo, é só entrar na nossa playlist do Adote-me, que vai estar lá todos os neons do mês. E o neon do mês de hoje, o neon de hoje, do mês de novembro, é... Vou pegar pra vocês verem. Vou fazer aquela mágica e ele vai aparecer. O neon de hoje, galerinha, vai ser esse labrador de chocolate. Eu tô doida pra ver como ele vai ficar, gente. A gente já tem o neãozinho, mas do branquinho, mas do chocolate a gente não tinha. Então, vamos fazer um labrador de chocolate. E, galerinha, o próximo neon, gente, vai ser meu, que também só falta um, né, mãe? Então vamos lá, galerinha. Isso, gente. Vamos começar a colocar, gente, o nosso cachorrinho labrador. Botou um. Comentem aí qual vai, qual é a cor que vocês acham que ele vai ficar. Gente, eu acho que vai ficar azul. Eu acho que ele vai ficar branco. Eu acho que ele é branco e o outro é marrom. Não, gente, eu acho que vai ficar azul. É. Não, vai ficar rosto. Rosto. Então vamos lá, galerinha, colocar o último. Eu acho que vai ficar azul. Um, dois, três e... Colocando o último, gente. Vamos ver, vamos ver. Olha, tá vindo, tá vindo, tá vindo. Ninguém é esse branco. Ficou branco. Eu falei branco, né? Botaf falou branco. Não, é amarelo, gente. É tipo um... É um salmão. É, tipo um salmão, né? Mas eu vou contar como branco. É amarelo, gente, é amarelo. Gente, que lindo que ele ficou. É. Mas bota ele aqui, ó. Gente, percebeu? Ele sempre fica uma cor daqui, olha. Ou é verde, ou é azul, ou é esse laranja que ficou, ou é esse rosa. Né? É, pode ser, ó. É mesmo, ó. Ou ele vai ficar dessa cor. É, azul a gente tem. Agora tem salmão, tem rosa que é mais gatinho, tem vermelho. É. É só essas cores. Gente, ele ficou lindo. Eu amei, gente. Amei. Ficou muito bonito. Sim, sim. E no próximo vídeo, galera, eu quero fazer o outro. Que é esse daqui, ó. Onde está? Vamos ver qual que o Otávio vai ir. Galerinha, o meu só falta isso aqui, olha, gente, pra fazer leão. Que é... Qual o nome desse aqui? O Otávio vai ficar... O Otávio vai ficar... O Otávio vai ficar vermelho, gente. Uau. Esse eu nunca vi, não. Eu tenho a sua espelha que ele vai ficar vermelho, igual o demônio que eu tenho. Gente, olha o Otávio como tá exótico. Olha as roupinhas dele. E... O rapinho dele de... Aqui, gente. No próximo vídeo, eu vou fazer esse daqui, ó. Leão. Leão? Leão. Leão. Ah, tá. Eu também vou fazer esse, gente. Qual que você vai fazer, Tavinho? Um. Uau. Esse aqui eu também tô fazendo. E eu também. Gente, tá todo mundo fazendo esse. Porque ele é fácil. Então, vamos lá, galerinha. Vamos ver aqui os truques que ele faz rapidinho. Cadê? Vamos lá, sentar. Eu não tenho uma. Senta. Ah, gente. No próximo vídeo, eu também queria fazer esse daqui, ó. Eu vou fazer a borboleta. Aquela sereia. Eu vou tentar também fazer o da sereia. Bora. Vamos lá, gente. Deitar. Olha como ele deita aqui bonitinho. Agora, truques. É rolar. Ai, meu Deus. Ele fica com a língua pra fora. Meu Deus do céu. Ah, mãe. Rola, cachorrinho. Rola. Deixa, mãe. Sabe o que eu vou fazer? Que bonitinho. Alguém tem um Kirin de sobra? Eu tenho três. Kirin? O que é o Kirin? Pular. Vamos ver aqui o truque de pular. Pula, cachorrinho. Que bonitinho. E vamos ver aqui o último. Mortal. Olha, ele tem mortal também, ó. Mortal. Ele tá pensando aqui se ele lembra. Olha. Olha que lindo. E o último truque dele é dançar, gente. Ele dança também. Ai, que bonitinho. Gente, eu amei. Eu posso fazer o truque de mim, mãe, agora? Deixa eu só ver se qual a cara dele que ele fica quando eu pego uma comida. Oi, cachorrinho. Olha a comidinha. Olha a comidinha. Eu acho que eu tenho que parar de dançar, mãe. Deixa eu ver. Acho que só se eu andar, né? Não, mãe. Deixa eu ver a carinha dele quando ele... Olha a carinha do cachorro quando vê a comida. Deixa eu ver pra gente, mamãe. Você quer, cachorrinho? Quer? Não, mamãe. Não, mamãe. É porque ele não tá com fome. Se ele tiver com fome... Outro cachorrinho. Você quer uma comidinha? Acho que ele não quer comida, gente. Ó, eu viro pra cá e ele olha. Eu viro pra cá e ele olha. Eu viro pra cá e ele olha. Comida, comida, comida. Labrador chocolate. Vou dar a comidinha pra ele. Você que bota o nome dele chocolate? Não, ele já é assim. Labrador chocolate. Você pode botar um... Meu Deus, olha a cara dele. Olha no cachorrinho, Paco. Para mim, olha como ele tá. Olha como ele tá pra mim. Eu tô ficando desesperada. Eu vou alimentar ele. Olha, ele ficou apaixonado pela comida. Olha, mãe. Ele tá comendo. Então foi isso, galerinha. Espero que vocês tenham gostado desse neonzinho. Não sei se vocês já tinham visto. Comenta aí aqui se vocês já tinham visto esse neonzinho do Labrador Chocolate. Eu quero mostrar o truque do meu pintinho. Gente, Otávio quer mostrar pra vocês aqui só o truquezinho aqui do pintinho dele. Sentar. Sentar, Santu. Cadê? Ó. Não dá pra ver direito, mas tá bom, né? Agora o terceiro. Terceiro. Aqui. Vai. Ah, baixou a cabezinha. Ah, acho que ele deitou. Ó. Quatro dele. Vai. Mais legal o pintinho fazendo o truquezinho na escada. Que bonitinho. Agora o último. 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 O cinco. Que bonitinho. Ele bate umazinha pra um lado, umazinha pro outro e dá um mortal. Então, isso é mortal. Muito fofinho. É muito bonitinho. Então, galerinha. Esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Deixe seu like. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Ative o sininho. E... E até o nosso próximo vídeo, galerinha. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau.